Olá, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. Se você ainda não me conhece, eu sou a Márcia. Se você está voltando, muito obrigada por voltar. Essa é uma leitura atemporal, intuitiva, ou seja, a qualquer momento que você chegar até aqui, essa leitura pode ser para você e pode, porque você já sabe, é uma leitura geral, não tem como ressoar com todo mundo, não é uma sequência. Então, assim, as leituras não são sequência. Tem gente que, por mais que eu fale, parece que, não sei, como já diz, meu ex-marido falava, não tem ser o mim em casa. Eu chorava quando ele falava isso, parece que não limpa o ouvidinho. Bem na parte que eu falo que a leitura não é para todo mundo e que não é sequência. E que se na leitura anterior falou que você tem um retorno, que é uma pessoa especial e a próxima é um embuste, é sinal que uma das duas não é para você, não é verdade? E está tudo bem, porque são leituras gerais, né? Então a gente pega o que for para a gente, o que não for. Se aquele dia não tiver mensagem, está tudo bem. Tem muitas outras playlists aqui no canal que você pode dar uma olhadinha, porque tem lá por signo que são atemporais, tem mensagem de Mamãe Oxum, tem mensagem dos Arcanjos. Então, dê uma olhadinha lá que, com certeza, aparece alguma mensagem que seja para você, caso essa não ressoe, tá bom? Muito obrigada a todos que passam por aqui, comentam, compartilham, se inscrevem. Se você ainda não fez nada disso, eu peço para que você, se sentindo no coração, deixar sua colaboração aqui, se inscrever, se juntar aí à nossa egrégora, tá bom? Essa leitura, se ressoar muito com você e você quiser se aprofundar e ter acesso à prescrição dos Florais de Bá, porque essa leitura vai ter Florais de Bá, o link está aqui na descrição do vídeo, todas as leituras de aprofundamento ficam dentro do Jaiminha Flix, que é o nosso canal de streaming holístico, ou seja, tem mais de 300 vídeos, daqui a pouco está indo para 400, não sei o que eu parei de contar. Tem leituras sobre, tem tarot terapêutico, tem prescrição de Floral de Bá, mensagens ciganas, chamas gêmeas, enfim, tem muita coisa lá, tá bom? Então, dê uma olhadinha aqui no link que tem todas as informações, então vamos lá. Dia 30 de julho, domingo, eu vou fazer uma live falando sobre as mudanças na nossa alimentação durante o processo de despertar e o quanto a nossa alimentação pode ajudar ou atrapalhar e muito o nosso processo de despertar de consciência. Então, às vezes a gente fica aí fazendo, fazendo, fazendo 500 meditações e parece que a coisa dá estagnada, parece que o nosso corpo, a nossa mente não responde mais às curas da mesma forma e tá aí, a alimentação pode estar bloqueando ou atrapalhando muito o seu processo de despertar de consciência. Então, eu vou falar sobre isso dia 30 de julho, live gratuita. Eu vou deixar o link aqui para você já clicar, já ficar lá aguardando para você não perder e receber a notificação, tá bom? Às 15 horas no horário de Brasília. Ai, agora sim, todos os recados dados e eu não peguei minha água, gente, só um minuto. Eu estava aqui gravando outra coisa e me deu uma empolgação, assim, do nada, para começar a gravar essa do nada, né? A gente sabe de onde vem essa leitura e nem sei explicar. Deixa eu já colocar aqui. Nossa, já gostei dessa energia principal, hein? Então, vamos aqui de tarô das musas, uma energia super feminina no ar, super espiritual, uma energia muito in. E aí, eu vou clarificar com o tarô akáshico e na leitura de... E vou usar o meu oráculo aqui no final de forma diferente, que geralmente eu uso oráculo para ler a mensagem, né? Dessa vez eu vou usar de forma diferente o oráculo da mulher selvagem, tá bom? Nossa senhora, nossa senhora, caiu um monte, só virou uma. Só quero mais uma. Bom, o que eu estou vendo aqui? Nossa senhora! Bombástico! Temos, como energia principal, tá aí na nossa playlist, Energia dos Arcanos Menores, o 3 de Copas, o 3 de Emoções, né? Então, o 3 de Copas, ele fala de uma energia, assim, muito festiva, de reconciliação, de celebração, de amizade, é uma carta que o lado luz dela é muito festivo, ah, é, festivo, eu ia falar afetivo e festivo, não sei o nome dos dois. Tem muito a ver, copas sempre tem a ver com emoções, né? Então, é algo que faz o nosso coração vibrar, celebrar, né? Pode falar de amizades aí também, mas enfim, comemorações, celebrações, reconciliações, boas energias, né? Geralmente, o lado sombra do 3 de Copas são triângulos amorosos, né? Mas, pela energia que aparece aqui, não tem nada a ver com triângulo amoroso isso aqui, não, tá? Então, vamos lá! Temos o louco, começando a leitura, o primeiro arcano maior que começa a jornada, o louco, o 9 de Copas, o pagem, de espadas, de vozes aqui, o 6 de espadas, o pagem de copas, o cavaleiro de copas, e eu ia falar o renascimento, não sei porquê, gente, mas assim, foi isso que veio, o julgamento. Então, a gente começa com o arcano maior, que é, tipo assim, o início de uma jornada, e a gente vai até o penúltimo, bem interessante, né? Até o penúltimo arcano maior, que é como se fosse, assim, o último passo para encerrar um ciclo. Então, aqui vem contando uma história, eu vejo, assim, de evolução afetiva de uma pessoa. Bem interessante, porque eu nunca vi isso aqui. Primeira vez. De maturidade afetiva, sabe? E aí a gente tem no fundo do maço um rei de ouros, que é a musa de materiais aqui. Esse tarulho, né, gente? Ele é muito maravilhoso. Um dois de ouros e a imperatriz. Uau! Uau! Que eu já estou amando isso aqui. Já estou amando. Uma energia de abundância, de prosperidade. O que eu vejo aqui, né? A gente tem uma pessoa que pode estar iniciando agora, ou iniciou há algum tempo, um processo de amadurecimento afetivo, né? Como assim? Inteligência emocional. Uma pessoa que vem cuidando de si mesma pra aprender em primeiro lugar a se amar. A primeira carta que sai depois do louco, que é o início da jornada, é o nove de copas. E o nove de copas fala muito de realizações, né? De grandes sonhos realizados. Mas fala também de uma pessoa que está muito bem emocionalmente com ela mesma. Que nem o filme Eu, Eu Mesma e Irene. Né? Então, é uma pessoa que busca nessa nessa jornada o principal objetivo dela é estar plena. Tá vendo essa pessoa aqui assim, tipo ela meditando completamente imersa nas emoções aqui na água, né? Quando a gente fala emoção o elemento, né? É a água. Então, é uma pessoa que assim, ela mergulhou sozinha pra dentro das próprias emoções pra se conhecer pra se entender. Né? E assim, por um tempo essa pessoa claro, né? Acho que todos nós assim é e enfrentamos dificuldades por mais que a gente esteja numa caminhada de autoconhecimento de curas emocionais de evolução espiritual é eu sempre brinco quando a minha TPM chega parece que dá 10 passos pra trás, né? Mas lógico que é diferente porque só o fato de ter consciência de que é algo hormonal e de não sair por aí tipo chutando balde como a gente sai quando não tem consciência e colocando a culpa na TPM já é um outro nível de consciência mas que dá digamos assim mas que o efeito tem existe ele existe, né? Tem dias que a gente vai estar mais pra baixo tem dia que a gente vai estar melhor tem dia que a gente vai estar se amando muito tem dia que nem tanto claro porque somos humanos né? O dia que a gente assim chegar nessa constância nessa perfeição a gente não não tá nem encarnado aqui mais, né? É num outro plano então é normal e assim eu vejo que aqui tinha muita uma assim uma das dificuldades maiores dessa pessoa era ficar de olho de repente num passado numa pessoa específica ou várias pessoas porque tá vendo aqui tem várias né? Assim em volta e tá vendo todas vestidas de preto aqui são muito assim as caraminholas né? Então o nosso ego ferido claro que fica ali colocando um monte de coisa e isso é normal foi o que eu falei a gente só vai estar livre dele 100% e nessa plenitude de ai todos os dias eu estou super bem comigo mesmo quando a gente não tiver mais encarnado aqui né? A gente já tá pronto pra num outro plano não precisar nem voltar mais e ai assim tem essas caraminholas e tem pra algumas pessoas porque tem logo um seis de espadas aqui logo em seguida que me diz duas coisas primeiro que assim a primeira coisa que essa pessoa teve que aprender ou precisa porque pode ser que você esteja aqui nesse início na carta do louco e falando tá eu já percebi que o único jeito deu a acertar minha vida em todos os sentidos inclusive financeira porque tem um rei de ouros aqui junto com a energia da imperatriz e eu já vou falar desse fundo do maço aqui que tá maravilhoso todas né? porque quando a gente fala do equilíbrio é tudo né? é o emocional que acaba afetando o financeiro e por aí vai a vida toda ela percebeu que assim eu tô falando ela que eu tô usando o tarot das musas mas pode ser qualquer ela a pessoa tá bom? ela percebeu que eu preciso me afastar dessa energia de página de espadas aqui eu preciso aprender a identificar o que que é meu ego o que que é minha intuição todo dia a gente consegue isso? claro que não também é só naquele nível desencarnado mestre ascensionado né? enquanto a gente tá aqui nesse plano até Jesus tinha suas dificuldades de vez em quando então e tá tudo bem né? então assim Jesus Buda todos todos passaram aperto enquanto encarnados quem dirá nós meros mortais na fila do pão só que ela percebeu que tipo assim então eu vou buscar o meu autoconhecimento pra entender isso melhor né? eu sempre recomendo os livros da Liz Bourbeau que eu deixo aqui na descrição do vídeo que fala sobre as curas das feridas emocionais e tem os audiobooks aqui também gratuitos no YouTube e ela fala no segundo livro que é a cura das feridas emocionais ela fala pra gente dar um nome inclusive pro ego pra conversar né? com ele e colocar ele no lugar dele quando ele começar a fazer bagunça e eu vejo que é bem isso aqui e tá vendo que aqui é uma pessoa que tá colocando um óculos tá? então ela tá tipo como se ela quisesse assim não eu quero enxergar quem eu sou de verdade e não essas coisinhas aqui que ficam essas coisinhas que estão em volta aqui de mim não sou eu eu quero me enxergar de verdade né? pra isso eu preciso me afastar das pessoas das situações que trazem ainda mais caraminholas pra minha cabeça ou então assim me afastar por exemplo de certos hábitos né? então sei lá eu já sou uma pessoa negativa digamos assim eu já tenho tendência a ser pessimista ou sentir muito medo das coisas eu tenho medo disso medo daquilo medo é uma das energias mais baixas que mais prejudica né? a nossa a nossa vibração a nossa evolução então eu vou parar de assistir por exemplo da Atena porque assim né? eu já tipo vou parar de assistir noticiário de TV aberta que é só desgraça tipo assim aquilo não tá trazendo nada pra minha vida e ao invés disso eu vou ler um livro eu vou escutar música eu vou assistir sei lá um filme de comédia gostoso pra dar risada né? pra elevar a minha energia então eu vou me afastar de hábitos pessoas que contribuem né? pra que eu não olhe pra mim e que eu fique olhando pro mundo pra situações que só baixam a minha energia tá? então eu vejo que essa pessoa fez isso e pra algumas pessoas uma das coisas que dificultava a focar nela mesma era ficar sempre de olho pra uma certa pessoa pra um passado pra uma situação que já foi seja espadas fala de afastamento mas você ficava ali de olho né? e num certo momento você percebeu que assim tá vendo que essa tem uma mulher segurando uma outra que tá bem na pontinha é como se assim tá nas minhas mãos né? olhar pra minhas sombras tá vendo? de novo tem uma uma pequenininha aqui toda de preto e eu tô vendo muitas essas imagens aqui das pessoas de preto como se fossem as nossas sombras porque nós temos muitas né? e quanto maior a nossa luz maior a nossa sombra então a gente precisa olhar pra esse lado nosso que precisa ser trabalhado pra poder trabalhar né? então assim e é como se assim tá nas minhas mãos né? tá nas minhas mãos aqui eu preciso olhar pra isso né? eu preciso olhar pra isso e pra eu é pra isso que eu tô nesse momento aqui cuidando de mim e aí essa pessoa inicia uma jornada aqui pagem de copas cavaleiro de copas tá vendo? é uma evolução então pode ser uma pessoa aqui que tava muito acostumada ficar mais no mental ou viver por exemplo relacionamentos de todos os tipos de amizade romântico muito cheio de apego né? então assim eu não sei ter relacionamentos saudáveis eu sempre me dou demais ou eu me dou de menos fico esperando só que a outra pessoa faça ou eu sempre eu tenho padrões que se repetem na minha vida amorosa ou com amigos com família que eu não sei sair deles então assim essa pessoa entrou numa jornada nossa jornada aqui de autodescobrimento de autoconhecimento né? me veio ando devagar porque já tive pressa e levo esse sorriso porque já chorei demais aqui é uma pessoa que sim teve que passar por situações difíceis né? e aqui o três de copas é o momento de celebrar né? então é uma pessoa que assim aqui eu vejo que pode ter muito se voltado pros amigos inclusive ter encontrado pessoas no caminho ou está encontrando pra ajudar né? é como se tivesse uma reconexão com a egrégora aqui né? o número três ele é um número extremamente espiritual né? aqui é como se fosse uma pessoa que está se alinhando né? o corpo físico etérico e astral eu tô entendendo que eu sou um ser um ser completo né? que eu sou um ser espiritual passando por uma experiência aqui na carne e agora eu estou tá vendo que aqui tem fases diferentes da lua e no meio uma lua cheia então eu sou esse todo né? não tem como eu querer estar bem emocionalmente se eu todos os meus relacionamentos eu tô sempre no mental eu não sei escutar meu coração e é uma pessoa que tá aprendendo tá vendo que a lua tá bem aqui na altura do chakra cardíaco ela tá aprendendo a escutar a voz da alma e ela tá passando por esse processo de literalmente aqui né? de renascimento a carta do julgamento fala de segundas chances né? nossa senhora nem cheguei no tarô acástico ele já tá nessa profundidade vocês estão sentindo né? então aqui maravilhosa essa evolução de página de copas então assim eu tô aprendendo lá no comecinho a lidar com os meus sentimentos aí eu já passei aqui pra um cavaleiro de copas e ainda tem aqui né? rainha e rei de copas só que tá vendo antes dessa de uma caminhada dessa energia digamos assim quando a pessoa aprende porque quando a gente fala cavaleiro de copas a gente fala muito de movimento das nossas emoções então a partir do momento que eu sei onde colocar as minhas emoções pra quem uma vez uma terapeuta de florais de bar maravilhosa a Neuza não sei se ela me assiste eu sei que ela me segue no Instagram porque eu segui a ela também e tudo e ela já tá aposentada e tudo mais mas foi a minha primeira terapeuta de florais de bar maravilhosa um beijo pra Neuza ela falou pra mim assim os nossos sentimentos eles são as nossas emoções como se fosse uma caixinha e aí a gente pega essa caixinha como se fosse um porta joias e quando a gente gosta de alguém quando a gente ama alguém a gente entrega essa caixinha pra pessoa como se fosse pra pessoa cuidar daquela caixinha e aí a pessoa tira as coisas dali de dentro usa alguma das minhas joias perde ela derruba a caixinha quebra você vê a pessoa fazendo bagunça você pega não ah se perdeu coisa se quebrou não interessa me devolve do jeito que tá quebrada faltando pedaço mas a caixinha é minha e eu pego ela de volta quando eu quiser se você fez um estrago se você perdeu coisa se você tudo bem é minha eu vou recuperar eu vou comprar novas joias pra por dentro mas é minha tá então aqui é esse movimento assim é o saber a hora de entregar e o saber a hora de tirar né então o cavaleiro que sempre tem e o pagem também e aqui a evolução da energia quando eu sei o momento de entregar algo pra alguém mas eu também sei o momento de pegar de volta eu sei aonde direcionar as minhas emoções é quando inicia aqui uma nova fase um renascimento o julgamento né um reencontro então assim aí começa realmente essa pessoa ela tá pronta né e aqui assim o tempo vai variar muito de uma pessoa pra outra porque depende de como é que você iniciou aquela jornada e do como você tá levando essa jornada algumas pessoas vão levar mais tempo aqui pra nessa fase do se livrar dessa energia do pagem de espadas que é essa energia do eu vou fazer tudo de acordo com o que tá na minha cabeça é uma energia mental e imatura né ou foi rápido aqui esse período e daí você já partiu pra questão de cuidado emocional no fundo do maço a gente tem rei de ouros dois de ouros e imperatriz a gente tem aqui uma pessoa que um dos últimos passos digamos assim é acertar também a vida assim é equilibrar né então aqui pode ser uma pessoa por exemplo essa imperatriz aqui maravilhosa né que ela ela vem aqui renascendo pra ser essa imperatriz que é essa energia de abundância prosperidade a imperatriz é essa que senta no trono e o que é meu vem até mim eu não tenho medo de escassez eu não tenho medo que falte nada na minha vida muito menos amor porque eu já tenho muito amor aqui por mim né eu sei que o que é meu vem até mim quando eu me cuido porque tem gente que fala essa história de o que é meu vem até mim a gente a gente atrai que a gente vibra ah tá bom então né sempre tem uns amargos no comentário só vou ocultando gente se você é um desses amargos que escreve essas coisas saiba que eu oculto você você nem sabe você fica ali gastando dele e tá 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 escrevendo você pra você mesmo aí aquela coisa assim sabe aquela energia que bate ali na tela do computador volta na sua cara então é pense duas vezes porque eu não deixo aparecer se eu vejo eu não deixo aparecer pras outras pessoas eu oculto que é pra você ficar nesse ciclo você até se aprender até a vida te dar 500 capotes você parar de espalhar a sua amargura pras pessoas porque ninguém é obrigado né a imperatriz ela não fica nessa ela sabe porque ela acredita que o amor que ela está se dando eleva a vibração dela de uma forma que se ela está numa energia maravilhosa aqui olha aqui gente com esse sol brilhando aqui no meio né ela é parte do todo tá vendo eu sou o universo tá vendo aqui tem todos os planetas eu sou né parte disso eu sou isso eu sou o todo né então assim eu nada vai me faltar eu vibro alto eu atraio boas energias mas só coisa ruim acontece na minha vida sinal que você está vibrando o que né então é bem isso e ela não tem medo disso então um dos últimos passos digamos assim além de ser uma pessoa que está trabalhando para ser essa imperatriz e claro que do dia para a noite que a gente né chega digamos assim nisso ela também tem um grande desafio de equilibrar a questão emocional com a material aqui a gente tem um rei de ouros é uma pessoa que tem uma energia para atrair muita riqueza material inclusive rei de ouros é o toque de midas tudo que ele toca vira ouro mas é uma pessoa que estava desconectada dessa sua própria essência e quando ela se conecta com essa essência a questão material também começa a fluir tá só que ela precisa equilibrar porque aqui é aquela coisa pode ser uma pessoa que assim quando está apaixonada esquece que existe trabalho esquece que precisa estudar é aquela pessoa que fica ali focada no mozão desesperada ou é aquela pessoa que enfia a cara no trabalho para não ter que olhar para o lado emocional então é uma pessoa que está aprendendo que sim dá para ter tudo na vida e você veio para ter tudo na vida para ser essa imperatriz dá para ter um mozão dá para ter uma família dá para ter né ter a sua satisfação emocional e tudo e também dá para ser muito bem sucedido na vida material tá só depende de você tá vendo aqui ó tá nas suas mãos mas para isso você precisa sair de situações hábitos pessoas que ficam ali atrapalhando o seu processo tá eu fiz um vídeo esses dias eu vou deixar nos quadradinhos finais para vocês falando sobre a questão da solidão né no processo de despertar de consciência e como lidar com isso né a questão do apego teve uns comentários tem gente que não entende a questão do apego né é por isso que as relações hoje em dia estão essa bagunça ninguém se aprofunda se apega a ninguém daí fica trocando toda hora né não é responsabilidade minha fazer as pessoas entenderem é só passar a mensagem né mas não é nada disso que a gente tá falando claro que não né mas enfim se é aquela coisa cada um tá na sua fase tá no seu né tá num período diferente e tá tudo bem né a gente não pode ficar bravo com a criança de 5 anos que não não consegue aprender álgebra então assim a gente não pode ficar bravo com a gente tenta não ficar mas eu sou humana e tem a a lua em ares então às vezes né mas assim o que você vai fazer um vídeo pra falar sobre espiritualidade sobre amor verdadeiro e pra incentivar a orgia a promiscuidade né tipo assim claro que não né mas vou tatuar aquela frase aqui que eu sempre falo bom senso não é uma flor que nasce no jardim de todo mundo aí é só fazer assim durante os vídeos mais fácil né mas eu vou deixar lá pra quem tiver interesse em assistir porque aqui esse nove de copas é bem isso é o processo de solitude né é o processo de uma pessoa aprender a estar bem de verdade feliz com ela primeiro né a gente tem aqui ó perfeito né gente junto com a carta do louco que é o início da jornada vem um set de pergaminhos complexidade aplicação ao trabalho aqui é uma pessoa que falou assim filho que agora ó mentor você tá pronto que eu aqui agora nós vamos é trabalhar nós vamos é trabalhar agora ninguém me segura eu comecei a minha jornada de autoconhecimento de autocuidado e eu só vou parar a hora que eu virar essa imperatriz aqui ó essa senhora hein as lindezas desse canal é esse povo aí é esse povo empoderado maravilhoso é disso que eu tô falando e o nove de copas nossa saíram um monte aqui quero um só nove de copas por favor nove de emoções saíram 500 nossa senhora gente tá saindo um monte a garota tá meio emocionada aqui ó perfeito rainha de ouros rainha de ouros é o que? é aquela que se nutre tá vendo que perfeito? porque assim hum aqui agora já me veio essa questão já me ó com esse rei de ouros aqui no fundo do mar já tem uma outra mensagem aqui rainha de ouros né é aquela que se nutre em todos os sentidos né é aquela que se nutre pra não depender de ninguém é aquela que chega ali e fala eu estou com você porque eu quero e não porque eu preciso eu estou com você porque eu gosto de você e não porque eu preciso e dependo de você é disso que a gente tá falando no Brasil capricórnio touro e virgem aqui forte também tem signos de de ar aqui com libra aquário e e deu branco libra aquário e gêmeos e escorpião peixes e câncer aqui com o pagem e cavaleiro de copas touro bem forte né que tem imperatriz ali também então assim é é uma pessoa que agora eu vou cuidar de mim né agora eu vou cuidar de mim tá vendo que ela tá aqui inclusive feliz olha ela tá felizona não sei se vocês conseguem ver mas ela tá com uma carinha ali assim ó só observando e e com um livro um caderninho aqui na mão né então é uma pessoa que tá estudando que tá buscando esse autoconhecimento maravilhosa não poderia ser melhor aqui essa energia perfeita aqui a gente tem seis de pergaminhos com as areias do tempo eu ainda falei a pessoa arregaçou as mangas olha o que a pessoa tá fazendo aqui na carta maravilhoso né junto com pagem de espadas essa pessoa ela levou um tempo e aqui é o seis de pergaminhos que é a energia da próxima carta que é o seis de espadas né essa pessoa levou um tempo aqui pra conseguir por exemplo parar de stalkear aquele ex né pra limpar essas caraminholas da própria cabeça aqui né claro e mais uma vez essa energia do seis de espadas fala do se afastar mas é aquela pessoa que assim temos todo tempo do mundo a pessoa né chamou ali o Renato Lúcio e falou assim eu não tô preocupado com o tempo contanto que eu mude esse meu padrão e contanto que eu vivo uma vida mais próspera mais tranquila e mais feliz assim vamos arregaçar as mangas e vamos cumprir essa tarefa porque eu não quero mais ser esse pagem de espadas aqui que fica nesse sofrimento né a gente tem aqui a carta do três de forças três de paus que fala de uma pausa né que fala da gente parar pra olhar pros nossos sentimentos e essa carta aqui né que é o ninho do pássaro que é uma mãe aqui alimentando os filhotinhos né eu vejo que é muito assim como pra muitas pessoas aqui teve muito afastamento de pessoas da família né porque aqui é uma família de pássaros aqui e a carta do seis de espadas fala de afastamento então uma das coisas que você se você não fez ainda que você precisa fazer é dar uma limpa e esse vídeo que eu falei pra vocês eu falo muito sobre isso nessas pessoas que você considera que são parte do seu ninho então assim amigos muito próximos família é o momento de fazer uma peneira mas assim aquela peneira fina sabe porque assim às vezes isso já aconteceu comigo e continua acontecendo na verdade porque o bom é que eu vou conhecendo outras pessoas maravilhosas no meio do caminho mas assim a própria família eu tenho contato com pouquíssimas pessoas hoje em dia e cada vez vão saindo mais pessoas né assim pessoas que eu considerava insubstituíveis na minha vida e que hoje em dia eu não consigo mais enxergar essas pessoas na minha vida porque não alinha mais a energia são pessoas quando eu falo eu sim eu passo mal com a energia da pessoa literalmente pessoas que eu considerava assim que fariam parte da minha vida pra sempre eu passo mal com a energia da pessoa hoje em dia de tão negativa de inveja de tudo isso e não é fácil até hoje eu ainda tenho umas surpresas que eu fico assim impressionada mas precisa aqui é o que eles estão falando o que que você realmente considera quem é que realmente te alimenta de luz tá vendo que aqui tem um fecho de luz assim bem em cima deles quem é que realmente te alimenta dessa forma ou será que um monte de gente que tá em forma de você tá te sugando são obsessores vivos são pessoas que só querem saber da sua vida pra dar opinião errada ou só quer saber mais detalhes da sua vida pra vibrar na inveja né tá vendo aqui ó tá na hora de abrir os olhos de colocar os óculos aí e enxergar quem é quem na sua vida tá uau que chamado aqui hein e pra muitas pessoas é isso aqui é família e amigos muito próximos tá porque essa energia do opa deixa eu arrumar aqui essa energia do ninho aqui é bem isso assim são pessoas que você considera sua casa tá então assim quem que você tá chamando aí de melhor amigo quem que você acha que é imprescindível na sua vida cuidado tá é o que eu tô vendo aqui eu tenho que falar né gente o que vem pra mim eu só entrega a carta não bate no carteiro assim e eu sei que não é fácil mas é uma mudança necessária aqui ó página de copas com a carta da cascata no início assim quando você se afasta dessas pessoas que não fazem mais parte da sua energia e começa mesmo que inicialmente né nessa energia de página de copas ou seja levar amor mesmo que ainda aprendendo como levar esse amor nessa energia do página ainda é o momento em que você começa a liberar as suas emoções quem você é de verdade é a cascata que fala desse transbordar de sentimentos né de energia aqui tem tá vendo vários peixes né aqui em volta do coração e os peixes tem muita essa esse significado principalmente no baralho cigano de fartura então a partir do momento que você se livra dessas pessoas que estão sugando as suas emoções você começa a ter em primeiro lugar mais amor por você mesmo que às vezes são aquelas pessoas hoje eu tô muito Lady Gaga que só coloca a gente pra baixo né tipo assim você pode chegar super feliz vai contar a notícia aquela pessoa que não fica feliz se você tá feliz parece que a pessoa não tá a alegria daquela pessoa é ver você pra baixo né e aqui eles estão se falando se livra disso tá dá aí um 360 na vida olha pra todos os lados e vê quem é que tá quem é que tá à sua volta e que não precisa tá mais tá aqui ó o mestre artesão oito de chaves né que fala tá vendo um mestre colocando joias na mão de um de um artesão mais jovem né junto com o cavaleiro de copas aqui eu vejo que assim nossa o que que eu falei aqui do tipo você entrega o seu porta joias na mão de outra pessoa aqui quando você aprende com essa energia do cavaleiro de copas a entregar as suas joias na mão da outra pessoa o que que ele tá fazendo entregando aqui pedras preciosas na mão de outra pessoa não tem como não tem como a gente fingir um negócio desse né foi a carta que pulou aqui ou seja e a carta do oito de chaves do oito de ouros fala muito de trabalho dedicado ou seja você aprendeu que não vale a pena né tipo assim trabalhar ou se dedicar entregar aí a sua emoção nas mãos de uma pessoa que também não vai colocar o mesmo esforço ali que você a partir do momento que você entende isso aqui é o famoso o dar e o receber em equilíbrio né tipo assim eu parei né de ser trouxa falar o português declarado né de ser capacho dos outros de eu fazer tudo tudo isso aqui é cura da ferida da rejeição se não total porque é uma ferida que a gente leva a vida toda aí pra ó falei o dar e receber em equilíbrio nossa mas vocês estão dando spoiler hoje assim na leitura né a gente canaliza e sai a carta canaliza vocês podiam dar uma segurada porque vai ficando até chato olha aqui a carta do equilíbrio né quando você chega neste equilíbrio aí sim aí we are the champions my friend tá lá a egregora enchendo o emblem o estádio né tipo assim de todos os seres de luz mentores espiritualidade menor e maior fraternidade branca em peso fazendo um ola no estádio pra comemorar a lá aquela pessoa que se dedicou que arregaçou as mangas que foi a luta tá aí agora sim você tem uma chance e aí assim lembra que eu falei dessa rainha aqui tem uma rainha e um rei de ouros no fundo do maço né e aí assim temos um parzinho temos pra algumas pessoas é realmente assim uma pessoa alinhada com você o seu par aqui né rei e rainha de ouros e o fundo do maço fala que o constante digamos assim desafio pra você é sempre ter este equilíbrio também entre estar num relacionamento e não deixar de se nutrir porque não adianta nada fazer esse trabalho maravilhoso aqui lindo pra chegar nesse equilíbrio perfeito encontrou com o rei de ouros pronto dá 10 passos pra trás e já fica obcecado já aquela coisa né aqui e no fundo do maço aqui a gente tem um dois de chaves o raio aqui com oito de pausa que é a carta do tesouro gente não é possível eu falei do bauzinho da caixinha do porta joia e aqui na carta sai a joia nossa senhora eu tô inconformada com essa leitura agora eu sei porque que interromperam as minhas atividades aqui pra eu vir tipo gravar porque até o negócio era acontecendo aqui tá canalização que não podia esperar essa carta do tesouro fala muito de uma pessoa que está chorando por algo e é o fundo do maço que tá junto com aquele rei de ouros ali pra algumas pessoas essa pessoa aqui vocês podem ficar bravos comigo eu não posso fazer nada e o três de copas fala muito de reconciliação a energia principal pra algumas pessoas eu vejo que assim depois que isso acontecer e daí aqui gente pode levar um bom tempo né e tá tudo bem né tem aqui a energia do as areias do tempo e tal então porque não é do dia pra noite que a gente aprende a lidar com isso tudo né mas aqui tem uma pessoa ele tá bem na posição do rei de ouros do outro fundo do maço ali né que percebeu que tipo assim agora né babá olha o que perdeu a criança cresceu bem feito pra você é agora sou mais eu tudo bem que eu tô vendo que não é isso que vai acontecer aqui mas essa pessoa percebe que perdeu a rainha de ouros dele aqui e é uma pessoa que tá aqui chorando pelo que ela perdeu só que ela não tá vendo que o baúzinho tá lá ainda e tá brilhando né e tá cheio de ouro ela tá vendo aqui o baú grande alguém entrou e roubou as roupas os sapatos nossa agora que eu vi que tem até umas frutas aqui é uma kitnet é tudo no mesmo lugar roubou tudo aqui mas o mais importante a pessoa não roubou que é esse baúzinho de ouro aqui que o que que eu tinha falado que tá dentro do nosso baú os nossos sentimentos então pra muitas pessoas aqui e quando a gente fala de julgamento é uma segunda chance se você quer amor novo maravilha intenciona pro universo que essa segunda chance é pra uma pessoa nova tá e pra outras aqui é uma reconciliação e a carta aqui do raio né é uma assim e o escriba o escriba fala muito de uma pessoa assim que tem muito conhecimento pode ser uma pessoa que começa a estudar pode ser que de repente assim pra quem quer amor novo é você mesmo essa energia né você parar de digamos assim ficar nessa energia de sofrimento da escassez lembra que eu falei aqui que o rei de ouros ele tem uma energia maravilhosa onde ele toca vira ouro e você para de ficar pensando em tudo que você perdeu e de repente você acessa um conhecimento seja interno ou externo um livro alguma coisa que assim como um raio fica muito claro na sua cabeça que o mais importante você não perdeu que são os seus sentimentos as suas emoções que você precisa trabalhar né pra outros quem é amor do passado aí mas lembre-se gente não aqui ó primeira carta é trabalho assim é complexidade de aplicação ao trabalho não pense que se você ficar o dia inteiro sentado aí só assistindo vídeo de quando é que o mozão volta o que que a pessoa está sentindo por mim o que que ele pensou sobre mim hoje isso aqui a gente tá falando é disso aqui ó é trabalho de cura é limpeza energética é assim é você arregaçando as mangas e fazendo não adianta ficar na preguiça reclamando da vida falando que pra você nada dá certo querendo que venha uma pessoa nova na sua vida porque você é a mesma pessoa que só se lamenta que só se faz de vítima que só se faz de coitadinha então antes que você entre nessa ah eu duvido que volta não volta nada a pessoa não mudou você mudou se aquela mesma pessoa que só reclamava enquanto estava com a pessoa que ficou na sofrência se fez de capacho continua na energia do capacho e você quer atrair um rei de ouros como? se você tá ali na energia do cocô do cavalo do rei de ouros que ele vem montar você quer que ele monte num cavalo branco e venha te buscar sendo que você tá vibrando na energia do cocô do cavalo dele não morna entende? você tem que tá vibrando na energia da rainha de ouros não dá match não dá match entendeu? então aqui não adianta eles tão falando se for você ou se for a outra pessoa por exemplo a outra pessoa tá lá ai meu Deus e agora não sei o que será que eu perdi? será que eu não perdi? aqui o oito de paus que é o oito de forças fala de movimentação fala de comunicação pra muitos é uma pessoa escrevendo colocando aí numa mensagem alguma coisa né? porque olha que a próxima que vem é o nascimento tá vendo? aqui é uma energia masculina com feminina de mãos dadas começando uma nova história né? como se fosse duas crianças então assim começando do zero pode ser um novo relacionamento aqui nascendo aqui essa carta também fala muito desse equilíbrio aqui do nosso yin e yang né? do nosso yin e yang aí você você renascendo né? e pra outros aqui um relacionamento tá? mas tem que sair dessa energia da lamentação né? e pra muitos assim essa pessoa esse rei de ouros que tá ali no fundo do maço precisava passar um bom tempo aí longe de você pra reconhecer é o seu valor né? pra reconhecer o seu valor pra ver que assim sim as coisas mudaram muito essa pessoa mudou muito é e aqui como tem uma questão assim de roubo material né? de várias coisas pode ser que essa pessoa tenha perdido muitas coisas na vida e e aí ela percebe que assim de valioso mesmo só ficou o que vocês tinham né? tiveram um dia né? pode ser pra algumas pessoas aqui mas eu vejo pra grande maioria aqui é um processo bem interno tá? independe da pessoa aqui é que eu sei que muitas pessoas né? querem focar no no mozão mas aqui assim é a última coisa que você tem que pensar porque aqui é consequência de um trabalho que você faz em você mesmo alma de passarinho aqui o o ninho do passarinho fala muito de liberdade assim mulher que mingua tem tudo a ver nossa senhora 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 dos destinos eu tô pegando essa mensagem aqui o seguinte é lembra que a gente tem que saber a hora né? de voar solo e buscar e buscar a nossa liberdade a liberdade de ser quem é a liberdade de se amar como é né? e a mulher que mingua essa carta fala muito o que que a né? a lua minguante a gente precisa ela fala muito da mulher aqui na última fase da vida na fase mais madura da vida né? que seria aí depois dos 50, 60 anos né? e daí pra frente a gente precisa né? assim não ter medo de voar pra buscar essa maturidade né? então pra muitos essa coisa do minguar parece que é uma coisa negativa mas é um ciclo aqui termina com a carta do julgamento como se fosse um uma nova oportunidade mas pra é chegar digamos assim né? o voo a gente passa a vida inteira né? os passas eles migram de um lado pro outro eles fazem muitas mudanças eles são livres eles não ficam lá presos sempre na mesma situação né? eles não tem medo eles seguem o fluxo os ciclos né? as estações então tem essa necessidade de liberdade aqui é uma pessoa que em primeiro lugar ela pra chegar nessa fase aqui madura né? nesse onde ela onde a pessoa olha e fala assim eu me eu amadureço e eu agora sim eu sou senhora do meu destino eu sei quem sou eu deixa eu cobrir aqui porque senão as vezes o youtube fala que a gente tá mostrando coisas que não pode e eu eu sou dona de mim eu sei o que eu quero né? aqui tá vendo as minhas caveiras né? eu piso na cabeça delas eu consegui tirar todas aqui as sombras do armário as caveiras do armário eu não tenho medo de olhar pra isso eu sei pra onde eu vou eu sei pra onde né? eu comecei ali talvez voando uma necessidade simplesmente de voar de se afastar né? até que eu chego nesse amadurecimento aqui não tenho medo de ser um fim de ciclo por exemplo é o fim e é o fim de qual ciclo aqui? né? da lua cheia ou seja que é aquele é o fim de um ciclo digamos assim que a gente começa a caminhar pra uma maturidade mesmo sem ter medo de que por exemplo aquela seja uma vamos dizer assim a última fase da nossa vida terrena mesmo que essa fase leve 40 30 40 anos mas daqui pra frente independente de quantos anos eu ainda tenha de vida eu vou ter essa maturidade da mulher que mingua porque essa é muito bonita essa carta ela tem a crescente a cheia e a minguante né? são três cartas que se conversam digamos assim né? então eu não tenho medo da maturidade eu não tô contando o tempo pra falar ai meu Deus mas com quantos anos eu vou ter quando a pessoa chegar na minha vida mas não sei o que não sei o que não é essa a preocupação não é essa a preocupação a preocupação é aproveitar o melhor enquanto você está aqui é chegar nessa maturidade em paz tá joia? uau! e aqui a gente tem no fundo do máximo a ilusão né? então pode ser assim pra algumas pessoas tem algo que tá muito escondido ai dentro de você que tá difícil de você enxergar o porquê das dificuldades de fazer esse processo de crescimento você colocou alguma ilusão na cabeça de que tem que ser a pessoa X ou você vive né? assim algumas ilusões de que ah é a família da propaganda margarita assim eu nunca posso me afastar da minha família porque tem aquela ilusão da família perfeita que eu não posso me afastar de ninguém ou ah é um amigo de infância que ah mas a gente é amigo desde pequenininho não tem mais nada a ver né? tipo assim só existe na sua cabeça esse relacionamento e você não se afasta dessas pessoas porque existe uma ilusão de que essas pessoas são sua família de alma por exemplo às vezes é um monte de karma tá sugando sua energia então assim pra cada pessoa vai ser uma coisa aqui né? mas aqui é algo que você não tá conseguindo ver que tá atrapalhando o seu processo e que é uma na verdade uma grande ilusão aqui a única coisa que é certa é que o foco tem que ser você 100% e fazer cortes aqui se afastar tá joia? espero que vocês tenham gostado vamos para a leitura de aprofundamento e lá eu vou ver o que que precisa trabalhar realmente os chakras e tudo mais e vai ter florais de bar pra fazer esse trabalho aqui de curar realmente te ajudar a começar ou pra quem já tá no meio aí né? continuar a jornada do louco aqui né? pra realmente você se dar essa nova chance de ser feliz de se equilibrar tá bom? um beijo pra você até o próximo vídeo tchau tchau